Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 de flores preta, esse vestido encheu meu corpo de sangue e já parece uma bruxa bem malvada. Eu certeza que sim. Agora pra fazer a fada boa, que é a Alice e ela ficou muito fofinha, você vai fazer o que? Um contorno bem delicado no seu rosto e passar bastante base pra ficar com uma pele assim bem linda e iluminada é bem legal nessa maquiagem você usar bastante iluminador aí depois eu passei o que? Uma sombra rosa porque fadas boas gostam muito de rosa, elas sempre usam rosa, então eu passei a mesma sombra cinza clarinha na parte de cima dos olhos dela e depois eu só esfumei tudo com uma sombra rosa, foi só isso que eu fiz depois passei no delineador mas também de uma forma bem delicada nada muito trevoso não, porque essa fada precisa ficar com cara de fada boazinha e convenhamos que a Alice já tem uma cara meio de trevosa